Salve galera, beleza? Eu aqui mais uma vez, nessa quarta-feira, coloquei aqui para reproduzir a música aqui do By The I Love, né? Eu peguei essa versão aqui, ó, de 20, 24, 29, 31 e 33 Hz, beleza? Vou estar colocando ela aí do começo e vamos ver o desempenho dele aí no subgrade com essa música. É que o celular é ruim para captar os graves, mas aqui tem tudo grave, hein? O celular é ruim para captar os graves, né? O celular é ruim para captar os graves, né? O celular é ruim para captar os graves, né? O celular é ruim para captar os graves, né? Amém. Amém. Amém.